Olá meninas, tudo bem com vocês? Meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente vai fazer a modelagem desse cropped infantil, tá bom? Vou deixar a foto aí do lado pra vocês verem. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o molde base do vestidinho, já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino vocês a criar essa modelagem. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu tô utilizando aqui o molde frente e costas, ó. É o molde base, a gente usa ele pra fazer vestido e agora eu vou criar esse cropped através dessa modelagem, tá bom? Então, eu peguei aqui o molde frente e costas, eu vou fazer no tamanho de quatro anos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, você pode ver que esse cropped, o abotoamento dele é na parte da frente. Então, aqui na modelagem base, o abotoamento é nas costas, né? Então, a gente vai transferir essa parte aqui pra frente. Eu vou pegar aqui um novo papel, vou tá copiando. O que que eu vou começar a marcar aqui, ó? Rente com o papel, eu vou começar a marcar um centímetro e meio, que é a folga do abotoamento, ó. Vou traçar uma linha reta aqui. Agora, eu vou colocar o meu molde aqui, ó. Deixa eu riscar mais pra baixo um pouquinho. Agora, eu vou pegar o meu molde aqui, né? Onde que é a dobra do tecido. Ó. Aqui é a dobra. Eu vou colocar bem rente com essa linha aqui, ó. Então, eu já vou tá aumentando, transferindo aqui o abotoamento pra frente. Depois que eu fiz isso, eu vou copiar essa modelagem. Eu vou passar ela pra cá. Eu vou passar pra cá aqui no decote. Então, ficou assim, ó. Frente e eu aumentei aqui um centímetro e meio. Depois das costas, a gente vai eliminar aquele ali. Qual que é as alterações que eu vou fazer aqui? Eu vou descer, do decote pra baixo, eu vou descer um centímetro. Ó. Vou fazer uma marcação e vou traçar uma linha reta aqui, ó. Eu vou traçar e mostro pra vocês. Eu vou esquadrar. Eu vou levar essa linha reta lá na cava. Deixa eu mostrar aqui de lado assim. Acho que vai ficar melhor. Acho que assim vai ficar melhor pra vocês verem. Olha. Então, eu desci um centímetro do decote pra baixo e trazei uma linha reta. Uma outra alteração que eu vou fazer aqui, aqui na cava, ó, eu vou subir meio centímetro. Vou subir aqui meio centímetro. Marquei. Agora aqui, ó. Do ombro, né? A linha aqui do ombro. Eu vou entrar aqui pra dentro, ó. Em torno de um centímetro e meio. E vou traçar uma linha reta assim, ó. Pra fazer o desenho da alça. Só que essa linha eu não vou fazer ela reta. Eu vou fazer ela com uma leve inclinação aqui, ó. Dessa forma. Vou passar um pouquinho pra baixo aqui pra ficar a marcação. Tá vendo? Eu inclinei um pouquinho. Vou escolher aqui a largura da minha alça. Eu vou querer com dois centímetros e meio. Então, vou marcar aqui dois centímetros e meio. Vou traçar uma nova linha aqui, ó. Deixa eu fazer uma alteração aqui. Eu tô achando que ficou muito pra cá. Eu vou fazer assim, ó. Da linha do ombro aqui eu vou tirar só um centímetro. Vou chegar um pouquinho mais pra cá essa linha. Vou traçar aqui de novo. Uma nova linha. E daqui agora eu vou marcar dois centímetros e meio. Eu acho que um centímetro e meio que eu tinha tirado aqui foi muito. Modelagem é assim. Você vai fazendo e vai criando, ó. Aí aqui eu marquei. Então, essa daqui você elimina ela, ó. Certo? Então, eu fiz o desenho da alça aqui. Aí agora aqui, ó. Rente com essa parte que é onde vai ser pregada a alça. Eu vou fazer o desenho de uma nova cava. Aí eu vou sair aqui nesse meio centímetro que eu aumentei, ó. Tá vendo como que eu fiz? Eu vou entrar aqui, eu subi esse meio centímetro. E fiz aqui o novo desenho da cava. Certo? Então, foi essas alterações. Aqui foi um centímetro, ó. Do decote pra dentro. E aqui foi um. E aqui foi meio centímetro, ó. Fez esse contorno. Agora, pra gente conseguir medir a alça. Como que você vai fazer? Aí, antes de você recortar, você vai vir aqui e vai medir a alça, ó. Do ombro. Até que na linha onde eu fiz, onde vai ser pregada, deu oito centímetros. Então, eu vou escrever aqui oito centímetros a alça da frente. Aqui é o tamanho de quatro anos. Vai ficar assim. Então, foi essas alterações que eu fiz. Aí depois, né, a gente vai somar o babadinho pra colocar aqui na cintura. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui embaixo eu não vou fazer nenhuma alteração. Vou deixar nesse comprimento. Porque tá na altura da cintura e depois vai ter o babadinho e vai ficar uma altura boa. Agora, aqui é as costas. O que que a gente vai fazer? Deixa eu... É... Deixa eu fazer de cá. Eu vou... A gente não acrescentou aqui o abotonamento pra frente? Então, aqui na base eu vou tirar o abotonamento das costas. Então, eu vou colocar essa linha aqui que é das costas. Olha, eu vou colocar a rede com papel. Dessa forma aqui, ó. Deixando pra fora. E vou copiar aqui as costas. Então, aqui as costas já ficou sem abotonamento. Alteração igual que a gente fez aqui na frente. Vai ser aqui na lateral, ó. Aquele meio centímetro que eu subi, você vai subir aqui também. Porque depois as laterais tem que ficar do mesmo tamanho, ó. Então, subi aqui o meio. No decote aqui das costas, eu vou descer, ó. No decote pra baixo, eu vou descer em torno de uns cinco centímetros. O decote das costas é mais alto, né? Depois que eu desci cinco centímetros, eu vou traçar uma linha reta. Aqui, ó. Certo? Ficou assim, ó. Desci cinco aqui, ó. Agora, aqui no ombro é o mesmo tanto que a gente tirou lá na frente, ó. Não foi? Do decote pra dentro aqui do ombro, eu tirei um centímetro, né? Vou fazer uma linha um pouco inclinada aqui pra dentro, ó. Vou passar aqui pra baixo, pra ficar marcado. Aqui, eu vou ver a largura da minha alça, dois centímetros e meio, dois centímetros e meio. Certo? Aqui agora, você faz um novo desenho de cabo, ó. Igual a gente fez lá na frente, ó. Saindo aqui, ó. Bem rente onde a gente vai pregar a alça. Certo? Agora, você vai medir o tamanho da alça das costas. Olha, aqui deu oito centímetros também. Então, oito centímetro das costas. Depois a gente vai somar essas duas medidas e vai cortar a alça. Então, aqui é tamanho quatro anos. Agora, é só você recortar. Então, olha. Ficou assim, ó. Aí, você só confere se a lateral aqui tá do mesmo tamanho. Aqui as costas ficam um pouquinho mais altas, ó. Esse aqui ficou bem pouquinho. Não precisa ser igual. Ficou assim. E o abotoamento ficou aqui na frente, ó. Deixa eu colocar bem certinho, assim. Aqui ficou o abotoamento da frente, ó. Então, a alça, com o total, né? Aqui foi oito, aqui foi oito. A alça vai ficar com dezesseis centímetros, ó. Eu vou diminuir, né? Essa aqui é a medida dela pronta. Ela pronta, eu vou colocar com quinze centímetros. Deixa eu marcar aqui. Vou diminuir um centímetro pra ela ficar mais certinha. Não correr o risco de ficar caindo aqui no ombro da criança. Quinze. Depois, na hora de cortar, a gente vai deixar a margem de costura, né? Mas, eu diminuí aqui, ó. Somei essas duas medidas da alça. E diminuí um centímetro. O babado aqui da blusinha... Como que a gente vai fazer? Eu gosto de cortar sempre o dobro. Por exemplo, aqui tá um quarto das costas, né? Olha, quinze e meio, a gente vai dobrar. Trinta e um, certo? Então, aqui tem trinta e um. E aqui na frente vai ter mais um pouquinho, por conta do abotoamento, né? Dezessete. Dezessete com dezessete. Trinta e quatro. Então, trinta e quatro com trinta e um vai dar sessenta e cinco. Certo? Então, frente e costa aqui tá dando sessenta e cinco centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar o dobro. Vou pegar um tecido um metro e trinta, ou se você quiser menos, pode ser um metro e vinte. Se você não quiser tão franzido, acho que eu vou até diminuir um pouquinho, por ser blusinha. Vou cortar com um metro e vinte ali, uma tira reta. O comprimento é opcional. Por quê? Porque esse modelinho aqui você pode fazer ele como cropped, ou se você pode colocar ele bem maior pra ficar no comprimento de uma blusinha. Eu vou mostrar pra vocês depois na hora do corte o tamanho que eu vou cortar. Eu acho que eu vou cortar em torno de uns seis centímetros aqui pra ficar pronto, ó. Pra ficar numa altura boa pra cropped, pra usar com short. Então, foi essas alterações, certo? É só a gente cortar uma tira reta pra fazer o babadinho. Ficou assim, ó. Depois do molde, pronto. Aqui eu vou usar esse tecido, eu vou estar utilizando tricolinho, cem por cento algodão. Vou começar a mostrar pra vocês, é muito simples de fazer essa peça. Eu vou começar aqui, ó, cortando, vou mostrar como que vai ficar. A parte das costas eu vou colocar aqui, dobra do tecido, bem rente. Vou deixar a margem de costura em volta de todo o molde. E eu vou cortar duas vezes. Então, olha como que ficou. A frente eu vou fazer a mesma coisa. Porém, aqui, ó, não vai ser dobra do tecido. Então, aqui eu vou deixar a margem de costura também, ó. Da onde tá o abotoamento. Eu vou deixar a margem de costura em volta de todo o molde. Aqui o babado de franzir, ó. Como eu falei pra vocês, eu cortei uma tira reta, ela tá com metro e vinte. O comprimento aqui, ó, eu deixei com nove centímetros. Vou tirar a barrinha aqui e a margem de costura, tá bom? Mas, como eu falei, é opcional. Se você quiser ficar a blusinha, fica mais comprida. Coloca um babadinho maior. Então, ficou assim. Agora, pra gente cortar a alça, como que a gente vai fazer? Eu não deixei lá na modelagem, né, que ela vai ter dois e meio de largura. Só que ela vai ser dobrada cinco centímetros. Preciso deixar uma margem de costura. Então, eu vou cortar uma alça aqui com seis centímetros e meio. Vou cortar as duas aqui de uma vez. Agora, quinze, dezesseis, dezessete. Vou deixar aqui com dezessete centímetros de comprimento. Deixa eu explicar pra vocês. Então, olha, aqui, ó, ficou com seis centímetros e meio, quase sete. Porque a gente vai fazer assim, né, a alça, ela é dobrada. E aqui, eu vou tirar a margem de costura. Então, depois que eu tirar, ela vai ficar com uns dois e meio, ó. E o comprimento aqui, eu não preciso que ela fica pronta no vestido com quinze, certo? Aí, eu cortei com dezessete, porque um centímetro eu vou embutir aqui na frente... E um centímetro eu vou embutir nas costas, na hora de costurar. Então, ficou assim, ó, dessa forma. Então, o corte é bem simples. Vou mostrar pra vocês o passo a passo da costura. Então, aqui, ó, eu fechei a alça, desvirei e passei ela. Eu passei deixando a costura pra ficar aqui no centro, ó. Pra não ficar na lateral, tá vendo? Pra ficar melhor. E o babado, como que eu fiz aqui? Eu já fiz uma barrinha, né, olha. Eu fiz uma barrinha aqui nessa lateralzinha dele. E embaixo, né, já é a barrinha da blusinha. E aqui em cima a gente vai franzir. Então, você faz essa barrinha desse lado, pra ficar o acabamento todo embutido. E aqui do outro lado também, ó. Então, eu já deixei assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou franzir aqui até ficar, né, do tamanho da cintura. Ó, então, é só a gente franzir. Agora, aqui, eu vou pegar a parte das costas, ó. Vou firmar aqui a alça. Então, eu vou colocar aqui o lado que vai ficar pro avesso, ó. E eu vou firmar aqui, tá vendo? Tem a cava? Eu vou deixar um centímetro de margem de costura, ó. Pra depois, na hora que eu for embutir, até onde eu passar a costura. Aqui do outro lado também, ó. Você pode pegar a outra parte das costas e já embutir aqui. A cava, essa parte de cima. Aí, as laterais você deixa pra gente fazer a embutida na frente. Ó. Aí, você faz leves piques aqui, ó, na cava. E agora, a gente vai firmar, né? Deixa eu colocar assim, pra ficar melhor. Os dois lados aqui da frente. Eu vou pegar aqui, ó, assim, né? A alça. Esse aqui é o lado do avesso, ó. E eu vou firmar aqui nas laterais também, ó, da frente. Deixando também essa mesma margem de costura perto da cava aqui, ó. Pegar aqui a parte do forro. Aí, eu vou fechar a cava e o decote. Essa aqui é onde vai o abutamento, eu não vou fechar, tá bom? A gente vai embutir depois. Tá bom? Aqui, antes de eu passar, eu vou fechar já as laterais. Então, eu vou pegar aqui, ó, a frente, né? A lateral da frente, eu vou abrir assim. E vou abrir aqui a lateral das costas, ó. Colocar bem rente e vou fechar aqui as duas. Depois que a gente fechou, é só você passar. Eu vou levar aqui no ferro, vou passar bem certinho. Aí, aqui onde vai o abutamento, tá aberto ainda, ó. Vou passar e vou franzir aqui, ó. Então, depois que eu passei, ficou assim. Agora aqui, ó, não tá aberto essa parte onde vai o abutamento. A gente vai começar a pregar o babado aqui embaixo, ó, na cintura. Então, eu já franzi. E como que eu vou fazer? Eu vou deixar uma margem de um centímetro aqui, ó. Pra eu começar a pregar esse babado. Que foi aquela margem de costura que a gente, na hora do corte, né? A gente deixou ela, ó. Você deixa aqui um centímetro e vem pregando o babado. Tá? Então, aqui eu finalizei e deixei também um centímetro aqui desse outro lado. Agora, você vai pegar o forro, ó. Já levantei aqui e você vai colocar ele assim, ó. Embutindo aqui. Ó, preguei aqui o babado na frente. O forro tá solto, ó. Levantei ele aqui por trás. E já vou jogar ele aqui, ó. É só a gente passar uma costura embutindo. Aí, você vai ficar atento às laterais, ó. Por exemplo, aqui tá a lateral, né? Do corpinho. E aqui tem a lateral da parte de baixo. O babado tá aqui dentro, ó. Então, aí você vai fazer pra encontrar bem certinho, pra não torcer. Então, olha. Aí, aqui é só você desvirar. Aqui antes da gente passar, aí não ficou essa abertura aqui, ó. A gente deixou esse um centímetro, foi a margem de costura. Então, eu vou dobrar aqui pra dentro e vou passar uma costura fechando, ó. Aqui em cima eu vou dobrar um centímetro, ó. Vou dobrar assim. Vou ajeitar aqui, ó. Se você quiser passar com o ferro, também pode, ó. E vou fechar essa costura aqui, ó. Vai ser onde a gente vai pregar o botão. Aqui embaixo no babado, ó. Você dobra bem rente aqui, pra ficar um acabamento bem bonitinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. A peça tá finalizada, a gente só vai pregar o botão, né? Eu vou colocar aqui três botões, vou colocar um bem rente aqui, a parte do babado. Um aqui bem rente, no decote, e vou dividir o meio aqui. Então, é só você fazer o caseado e pregar o botão. Eu vou passar bem certinho e mostro pra vocês como que vai ficar. Então, esse foi o resultado da peça, depois de pronta. Olha, eu finalizei aqui com os três botões, passei e ficou assim, ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida aí, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu venho responder vocês.